Meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um dos nossos encontros de Direito Penal. Hoje nós vamos trabalhar com uma lei que é de especial relevância para aqueles que estudam o Direito Penal e mais ainda para aqueles que almejam uma carreira pública, um concurso público, porque é uma das leis penais mais cobradas em provas de concursos. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Crimes Ediondos, a Lei 8.079, de 1990. Uma lei extremamente importante, como disse, e que trouxe toda uma carga diferenciada para alguns temas do Direito Penal. E para que a gente possa trabalhar de uma maneira bastante eficaz, neste curto lapso temporal, essa relevante lei, eu fiz um roteiro de aula basicamente dividido em dois tópicos. Nós vamos começar com uma espécie de introdução, noções gerais, e logo em seguida a gente trabalha com as vedações legais, com o tratamento legislativo, afinal de contas, quais são as consequências de um crime certido como hediondo ou equiparado. Vamos começar pelo tópico número 1 aqui, noções introdutórias, noções gerais. E eu quero te passar algumas dicas, três ou quatro dicas bastante pontuais, mas extremamente importantes para que você possa entender todo o enredo da Lei 8.072, de 1990. Primeira dica que eu quero te dar diz respeito à previsão constitucional. Olha que interessante esse dado. A primeira vez que a conjugação de palavras, crimes hediondos, surgiu no bojo do ordenamento jurídico brasileiro, não foi com a Lei 8.069, de 1990. Foi um pouco antes. Foi com o advento da nossa Constituição, em 1988, Dentre os dispositivos previstos no artigo 5º, que fala sobre garantias fundamentais, o artigo 5º, inciso 43, diz o seguinte. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça à anistia, à prática de tortura, tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Foi a primeira vez que esta conjugação de palavras, crimes hediondos, surgiu efetivamente no nosso ordenamento jurídico, num assento constitucional. O grande problema é o seguinte. Volte no tempo. Se ponha em 1988, quando da promulgação da nossa Constituição, eu tinha o artigo 5º, inciso 43, dizendo que era inafiançável e insuscetível de anistia, tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. Tá, mas e o que é um crime hediondo? Obviamente esse não era o papel da Constituição, dizer o que era um crime hediondo. Isso é papel do legislador infraconstitucional. Só que em 1988, nós ainda não tínhamos uma lei para definir o que era ou não um crime hediondo e qual seria o trato legislativo a ser dado para essa espécie delitiva, por assim dizer. Veja então que esse artigo 5º, inciso 43 da Constituição, quando veio, pelo menos nesta parte, era uma norma constitucional de eficácia limitada. O colega lembra daquela classificação das normas constitucionais dentre as várias modalidades e espécies? Eu destaco aqui, em especial, a classificação feita pelo professor José Afonso da Silva, um grande constitucionalista, expoente do direito constitucional brasileiro. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, entrava dentro desta perspectiva, norma constitucional de eficácia limitada. Porque a sua completude, o seu correto compreendimento e possibilidade de aplicação dependia da criação de uma lei, de uma lei infraconstitucional. Lei essa que deveria exatamente para definir o que é ou não um crime hediondo. E essa lei veio. Mas, meus amigos, ela veio apenas dois anos após o advento da nossa Constituição. foi somente com a lei 8.072 de 90 que esta norma constitucional pôde efetivamente ser fechada. Porque, afinal de contas, a lei 8.072 de 90, a nossa lei de crimes hediondos, veio exatamente para definir um critério que era ou não um crime hediondo. Primeiro dado, então, previsão constitucional. Veja que esta previsão, como acabamos de verificar, a dimensionar, ela só se fechou, ela só se completou dois anos depois do advento da Constituição, quando veio, então, a lei dos crimes hediondos. Primeiro passo dado, sabendo que teve uma origem constitucional, a gente pode dar um passo a mais e trabalhar também com um dado especialmente relevante. Segunda dica da nossa aula, critérios de definição. E aí vem a pergunta, afinal de contas, o que é um crime hediondo? Imagine, alguém chega para você e pergunta, tá, você aí que está estudando para concurso, você que está fazendo ou fez faculdade de direito, o que é um crime hediondo? E a resposta é, depende do critério adotado pelo teu ordenamento jurídico. Onde que eu quero chegar? Essa realidade, essa ideia de crimes hediondos, não é exclusiva do ordenamento jurídico brasileiro. Muitos países, muitos ordenamentos jurídicos, também prevê um rol de crimes mais graves, que merecem um tratamento legislativo mais seguroso, mais punitivo. Insisto, a ideia de crimes hediondos não é uma realidade exclusiva do ordenamento jurídico brasileiro. Só que cada ordenamento jurídico define de uma maneira distinta o que é o não crime hediondo. E aí, meus amigos, destacam-se três possíveis critérios de definição. Primeiro critério, o critério legal. O nome já diz. É o legislador que escolhe quais são os crimes hediondos. E o legislador escolhe dentro de um rol taxativo. De modo que o juiz não pode nem ampliar, nem reduzir esse rol. Eu tenho um rol taxativo de crimes tidos como hediondos. Já adianto para os amigos. Foi esse o primeiro critério. O critério legal foi o critério adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tá bem? Então, de todos os critérios possíveis, o nosso legislador encampou o primeiro. O critério legal. É ele, o legislador, que define o que é ou não crime hediondo, num rol taxativo. Isso é muito importante. Só que tem um segundo critério, que é o critério judicial. Os países que adotam esse critério, quem define o que é ou não hediondo, é o juiz, diante da análise do caso concreto. Traduzindo, o juiz pode dar a roupagem hedionda para qualquer tipo de delito. Mas isso não acontece no Brasil. Repito, o nosso critério é um critério legal. E tem países que adotam o terceiro modelo, um terceiro sistema, chamado de critério misto. Nesses países, o legislador define um rol de crimes hediondos, só que esse rol não é taxativo. É um rol meramente exemplificativo. De modo que o juiz, analisando o caso concreto, pode ou não pode ampliar este rol. É o famoso critério misto, e como dito, também não foi o critério adotado no Brasil. O nosso critério, extremamente importante lembrar disso, é o critério legal. Sabendo disso, partindo deste pressuposto, agora a gente pode dar um passo a mais. E agora eu posso te dar uma terceira relevante dica. Afinal de contas, quais são os crimes hediondos, de acordo com a lei 8.072 de 90. Lembrando que o rol é taxativo. Esse rol está definido logo no artigo 1º da lei. E eu trouxe aqui para que a gente possa fazer uma breve análise de quais são esses delitos. Primeiro lugar, olha o que diz o Caput, logo do artigo 1º. São considerados hediondos, os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, sejam eles consumados ou tentados. Esse dado é importante. Fique atento para eventual prova, para eventual pegadinha, em provas de concurso público. Este rol taxativo de crimes hediondos, terá esta natureza, seja na forma consumada ou na forma tentada. Nós vamos ver, por exemplo, daqui a pouco. Um homicídio qualificado é um crime hediondo. Seja ele consumado ou tentado. Quais são esses crimes? Os incisos do artigo 1º de flagram quais são eles? Em primeiro lugar, o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, bem como o homicídio qualificado. Veja, então, que o homicídio qualificado, ou seja, do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, sempre será um crime hediondo. Já o homicídio privilegiado, não. Por quê? Porque ele não está no rol do artigo 1º da Lei 8.072,90, o qual a gente viu é um rol taxativo. Ele não admite uma interpretação extensiva em malamparte, até porque isso fere o princípio da legalidade. E nós sabemos que isso arrosta toda a lógica do direito penal. Não é permitida uma interpretação extensiva em malamparte contra um acusado. O rol é taxativo. Então, o homicídio qualificado é hediondo. Homicídio privilegiado, não. E o homicídio simples, professor? Pode ser. Pode ser. Quando? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E aí você me pergunta, o que é uma atividade típica de grupo de extermínio? A Lei 8.072 não define. Essa definição fica a cargo da doutrina, que diz o seguinte. Atividade típica de grupo de extermínio, um homicídio, nestas condições, é o famoso homicídio impessoal. Ele não é voltado para uma ou outra pessoa, mas para um grupo de pessoas que detêm uma determinada e comum característica. E o objetivo do autor do crime é eliminar, por assim dizer, aquelas pessoas que detêm esta característica em comum. Um exemplo de atividade típica de grupo de extermínio foi aquele caso notório em sede nacional do Massacre da Candelária, em que os executores pretendiam eliminar aquele grupo de meninos de rua, meninos carentes, que dormiam aí sobre as escadas da Igreja da Candelária. Aquilo, de acordo com a própria doutrina, é um exemplo clássico de atividade típica de grupo de extermínio. E aí, nesta modalidade, o homicídio ganha a roupagem de crimes hediondos. Tá bem? Você fique muito atento para essa questão do homicídio e a sua natureza hedionda, porque é bastante comum, é bastante recorrente em prova de concurso, vem perguntas sobre esse tema. Por exemplo, você lembra daquela figura chamada feminicídio? Chega uma prova de concurso e te pergunta, o feminicídio é um crime hediondo? Você diz, poxa, eu não lembro no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90 ter o feminicídio. Mas, pera lá, feminicídio não é uma espécie de homicídio qualificado? Sim. E o homicídio qualificado não entra no rol de crimes hediondos? Sim. Então, sim, o feminicídio é um crime hediondo. Então, fique atento para esse tipo de pegadinha numa prova de concurso. Tá bem? Vamos continuar a leitura do artigo 1º? Acompanha comigo na tela. O artigo 1º, inciso 1, a linha A. É novidade. Foi incluído na Lei de Crimes Hediondos numa lei relativamente recente. Lei 13.142 de 2015. Tá aqui na tela. Incluiu esse inciso 1, letra A, pra incluir um novo tipo de crimes na categoria de hediondo. Lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Quando praticada contra autoridades ou agentes descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição, ou seja, contra policiais, a título de exemplo. Dentro dessa perspectiva, lesão de natureza dolosa, de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, passam a ter a natureza de crime hediondo. Veja então que não é sempre que a lesão dolosa gravíssima e a lesão seguida de morte terá a roupagem de crime hediondo. Apenas nessa situação, porque eu não posso esquecer que o rol é taxativo. Continua lendo comigo. Inciso 2, o latrocínio. O famoso roubo seguido de morte. Que tá lá no artigo 157, parágrafo 3º, parte final do Código Penal, também tem natureza hedionda. Que mais? O inciso 3 diz, extorsão qualificada pela morte. Não para por aí, continua lendo comigo. Os incisos do artigo 1º, da lei 8.072 de 90, extorsão mediante sequestro e extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Ainda, crime de estupro, crime de estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte. Falsificação de medicamentos. Também é um crime que ostenta natureza hedionda, de acordo com o inciso 7º, letra B. E por fim, também uma novidade, favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de crianças, adolescentes ou de vulneráveis. Também entra dentro do rol dos crimes hediondos. Todos esses crimes que mencionei até agora, possuem previsão, possuem acento dentro do Código Penal. Mas tem um, somente um crime hediondo, hediondo, no estrito limite da palavra, na sua mais pura literalidade, tem um crime hediondo que não está no Código Penal. E aí veio a lei de crimes hediondos e trouxe isso no parágrafo único. Veja, então, que eu tenho no artigo 1º uma série de incisos definindo quais são os crimes hediondos e dizendo que todos eles estão previstos no Código Penal. E é verdade. E logo em seguida, no mesmo artigo 1º, só que no seu parágrafo único, eu tenho o crime de genocídio, que não está previsto no Código Penal, mas sim numa Lei Penal Especial, Lei 2.889, de 56. Então veja que de todo o arcabouço de crimes hediondos, apenas um não está efetivamente previsto no Código Penal, que é o crime de genocídio. Tá bem? E aí o colega talvez se pergunte, mas pera lá, professor, e o tráfico de drogas, e o crime de tortura, terrorismo, também são hediondos? Pera lá, sejamos um pouco mais técnicos, porque afinal de contas estamos nos preparando para uma prova de concurso público e essa pode ser a tua pegadinha. Cuidado! Atenção! Tráfico de drogas, tortura e terrorismo não são crimes hediondos propriamente ditos. Eles são crimes equiparados a hediondo. E quem diz isso é o artigo 2º, caput, da própria Lei 8.072, de 90. Veja então que o rol de crimes hediondos, como disse há pouco, é um rol taxativo e que se encontra no artigo 1º da Lei 8.072, de 90. Os três crimes, tráfico, tortura e terrorismo, são apenas equiparados a hediondos. E é muito fácil de lembrar quais são eles. Você que se prepara para uma prova de concurso, só lembrar, são três T's. Coloca lá no teu caderno um T gigante, para não dizer um Tzão, e logo em seguida, lembre-se, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Está aí uma questão extremamente recorrente em prova de concurso. Que pode ser a tua questão. Esses são equiparados a hediondos em que sentido, professor? Eles são equiparados nas suas consequências jurídicas. Essa é a ideia. Equiparados nas suas consequências jurídicas. Ou seja, tudo aquilo que não pode para um crime hediondo, também não pode para os equiparados. Progressão de regime, a gente vai ver, é com dois quintos ou três quintos da pena. Isso vale também para o tráfico, tortura e terrorismo. Livramento condicional, é apenas com cumprimento de dois terços da pena. Isso vale também para o tráfico, tortura e terrorismo. Por quê? Tudo aquilo que não pode para um crime hediondo, também não pode para um equiparado. Eles são equiparados nas suas consequências jurídicas, no seu tratamento legal. E aí surge uma pergunta. Por que esses três são os crimes hediondos? Por que justamente, desculpe, os crimes equiparados a hediondos? Por que justamente esses três e não outros? A resposta está na Constituição. Quer ver? Volta comigo, por gentileza, no nosso primeiro slide. Está aqui. A justificativa está na própria Constituição. Lembra do artigo 5º, inciso 43, que diz assim, a lei considerar inafensável, suscetível de graça e anistia, a prática de tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Você veja então que essa cláusula de equiparação, que está contida no artigo 2º, caput, da lei 8.072-90, tem uma razão de ser. Tem uma explicação. E essa explicação é dada pela própria Constituição. Foi o próprio Constituinte que quis equiparar esses três delitos, tráfico, tortura e terrorismo, à categoria de crimes hediondos. O legislador infraconstitucional só se curvou a perspectiva almejada pelo Constituinte e efetivamente deu esse tratamento equiparado. Está bem? Vencemos as noções gerais. Vencemos o ponto inicial sem o qual não dá para entender todo o terror da lei 8.072-90. Já sei que tem um assento constitucional, uma prévia delimitação constitucional, já sei quais são os possíveis critérios de definição e sei que no Brasil adotou-se o critério legal. O rol de crimes hediondos é trazido logo no artigo 1º da lei e no artigo 2º tem o rol de crimes equiparados. Até aqui, tudo bem. Agora eu quero dar um passo a mais. Fugindo das noções introdutórias, vamos começar a falar agora do tema central que é justamente o tratamento legislativo ofertado para os crimes hediondos. Olha que interessante. Se você for verificar, a lei 8.072-90 ela não criou nenhum tipo penal. Ela não inovou a ordem de delitos. Ela não criou nenhum crime, não. Ela apenas pensou delitos do Código Penal ou da legislação extravagante e disse esse crime é grave, esse também. Olha, homicídio qualificado é um crime muito grave, estupro, latrocínio, são crimes extremamente graves e que merecem um tratamento mais rigoroso, mais punitivo, mais sancionatório. E deu para esse crime a roupagem de hediondo ou equiparado. O objetivo, então, era dar um tratamento mais rigoroso. tanto é assim que parte da doutrina e me parece corretamente diz que a lei de crimes hediondos veio para impor um tratamento quase que de um direito penal do inimigo. Essa é uma crítica bastante comum na doutrina penal. Que a lei de crimes hediondos encampa uma ideia de um direito penal do inimigo, de um direito penal do autor, de um direito penal de duas velocidades, o que vai na contramão de um Estado democrático de direito. Essas são críticas doutrinárias, não reconhecidas pela jurisprudência pátria, pelo menos não por enquanto. Mas aí surge a grande questão. Qual é esse tratamento mais rigoroso ofertado para esse tipo de delito? E aí os artigos segundos e seguintes da lei 8072 delimitam no que consiste esse tratamento mais rigoroso. E eu quero fazer neste breve lapso temporal que tenho com os amigos um rápido checklist. de quais são as consequências de ser um crime hediondo equiparado. Vamos seguir o rol da lei? Seguindo a ordem cronológica, o artigo 2º diz assim, que os crimes hediondos, tortura, traco, terrorismo, são insuscetíveis de, inciso 1, anistia, graça e indulto. O amigo, lembra rapidamente o que é anistia, graça e indulto? Eles estão previstos lá no artigo 107 do Código Penal. Artigo 107 que fala das causas de extinção da punibilidade. Então, a natureza jurídica deles três são de causas de extinção da punibilidade. Eles afastam o jus puniente estatal. Qual que é a diferença? Em breves linhas, rapidinho, anistia é o esquecimento jurídico da infração. É como se aquele fato jurídico não tivesse acontecido, como se eu estivesse passando uma borracha sobre ele. O grande barato da anistia é a sua competência. O competente para a concessão da anistia é o poder legislativo, o Congresso Nacional, que faz através de lei, as famosas leis de anistia. Já a graça e o indulto não, é um pouquinho diferente. graça é o perdão individual concedido para um sujeito. O indulto, perdão coletivo. É um perdão concedido para um grupo de pessoas. Repito, graça é o perdão individual, indulto é o perdão coletivo. E o grande barato tanto da graça quanto do indulto é que eles são de competência do poder executivo. O chefe do poder executivo é que pode conceder graça ao indulto, ou seja, o presidente da república e ele faria através de decreto, um decreto presidencial concedendo graça ou indulto. E o grande barato é que nenhum dos três cabe. É impossível a aplicação seja de anistia, graça ou indulto para os crimes hediondos e equiparados. Esta cláusula já foi objeto de bastante análise por parte da doutrina porque lá no artigo 5º inciso 43 da Constituição o constituinte apenas diz que para os crimes hediondos e equiparados é proibida a concessão de anistia e graça. A Constituição não fala nada sobre o indulto. E aí surgiu uma polêmica, tá, mas espera lá, pode a lei 8.072-90 proibir o indulto partindo do pressuposto que a Constituição não proibiu? A proibição só proibiu a graça e a anistia? Essa discussão já chegou até no âmbito do STF e o STF disse não, não tem nada de inconstitucional nessa proibição. Até porque quando a Constituição proíbe a graça, ela proíbe o direito de graça, seja o perdão individual ou coletivo, não fosse por isso a lei 8.072-90, a lei infraconstitucional, ela não pode contrariar um artigo constitucional, ir além, disciplinar, além ela pode, desde que não seja conflitivo. a Constituição optou por proibir a graça e o indulto, mas em momento nenhum a Constituição disse que podia a concessão de anistia, desculpe, a Constituição proibiu a anistia e a graça, mas em momento nenhum ela disse que estava autorizada a concessão de indulto para crimes hediondos. Se a Constituição tivesse expressamente autorizado indulto para crimes hediondos, automaticamente essa cláusula da lei 8.072-90, ela seria inconstitucional, mas não foi o caso. Quem disse tudo isso foi o STF. Resumindo, o artigo 2º, inciso 1 da lei 8.072-90 não é inconstitucional na visão do nosso Supremo Tribunal Federal. Traduzindo em outras linhas, para crimes hediondos equiparados não pode nem anistia, nem graça e nem indulto. É o racional que você tem que seguir por uma prova de concurso, tendo em vista que essa é a posição do nosso STF. Tá bem? Mas não para por aí. O artigo 2º proíbe também outras coisas, como por exemplo, inciso 2, concessão de fiança. Olha que legal, os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis, mas a lei nem precisava ter dito isso, vamos ser franco. O artigo 5º inciso 43 da Constituição já não dizia exatamente isso? Veja então que o artigo 2º inciso 2 da lei 8072 e 90 veio só para reforçar algo que o constituinte já tinha dito. E presta atenção agora, cuidado, hein? Quando eu digo que um crime é inafiançável, isso não quer dizer que não possa ser concedido para ele liberdade provisória. Lembre-se que liberdade provisória é o gênero e a liberdade provisória pode ser com ou sem fiança. Veja o que a lei está proibindo. Ela proibir expressamente a concessão de fiança. Então, se um cliente meu está sendo acusado da prática de um crime hediondo, eu não posso ir lá e pedir o arbitramento de um valor de fiança para soltar ele? Num crime hediondo equiparado, é impossível a concessão de fiança para que ele possa responder o processo sem liberdade. Agora, se eu conseguir convencer o juiz que ele é melhecedor de uma liberdade provisória sem fiança, o acusado poderia responder a persecução criminal em liberdade. Porque, eu insisto, liberdade provisória é o gênero, é um instituto gênero. E ela pode ser com ou sem fiança. Confiança não dá para os crimes hediondos. Agora, uma liberdade provisória sem fiança é possível. E existe farta jurisprudência nesse sentido, tá bem? Fique atento, então, para pegadinhas de prova. mas não acaba por aí. Ainda fazendo análise do rol de proibições, cito agora o artigo 2º, parágrafo 1º, que diz o seguinte, a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Opa! A lei de crimes hediondos estabeleceu o seguinte, juiz, não importa qual seja a pena que você fixe na sentença para o réu, se ele for condenado por um crime hediondo, o regime inicial tem que ser o fechado. Não importa se ele é primário, de bons antecedentes, se a pena ficou abaixo de 8 anos, regime inicial fechado, ponto. É o que diz a lei. E eu vou além. Esta redação foi trazida por uma lei de 2007, lei 11.464 de 2007. Antes não era assim, antes era pior. A redação originária da lei de crimes hediondos dizia que o regime tinha que ser integralmente fechado, ou seja, do início ao fim da pena. Aí veio essa lei de 2007 e disse, não, pera lá, vamos mudar essa história. O regime tem que ser apenas inicialmente fechado. Ponto. Até aqui tudo bem. Só que o STF foi instado a se manifestar sobre o tema. E quando o STF foi instado a se manifestar sobre essa nova redação do artigo 1º, o parágrafo 1º, o STF diz que está errado. Essa previsão é inconstitucional porque o papel, a obrigação de definir o regime inicial de cumprimento da pena não é do legislador, é do juiz analisando o caso concreto. Quando vem a lei de crimes hediondos e obriga sempre o regime inicial fechado, a lei está tolindo uma competência que é jurisdicional, isso não pode. Isso fere o princípio, anota lá pra mim, isso é mega importante. Isto fere o princípio da individualização das penas, que está previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Olha que fantástico então o entendimento do STF. Basicamente ele diz o seguinte, se o papel de definir o regime inicial é do juiz e não da lei, esse dispositivo é inconstitucional. O artigo 2º, o parágrafo 1º da lei de crimes hediondos, porque fere o princípio da individualização das penas, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. E o STF disse isso pela primeira vez quando julgou um HC. Se você quiser anotar pra que o teu caderno fique bem completo, STF HC número 111.840. Repito, STF HC 111.840, originário do Espírito Santo. Esse HC foi julgado em 2012, salvo engano, e o relator era o ministro Dias Toffoli. Dali pra frente, todos os casos que vieram pro STF, a corte acabou julgando da mesma forma, logo em seguida o STJ e os vários tribunais de justiça e também os tribunais federais também encamparam esse entendimento. Então, embora esse dispositivo não tenha sido expressamente revogado, ele não tem mais aplicabilidade face à jurisprudência das cortes pátrias. E a justificativa é essa que eu acabei de dar aos amigos. Tá bem? Vamos adiante? Ainda falando do tratamento legislativo ofertado para os crimes hediondos equiparados, agora temos uma questão especialmente relevante, que é a questão da progressão de regimes. Veja só, o tema da progressão de regimes está previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal ALEP, que é a Lei 7.210 de 84. São dois requisitos para alguém progredir de regime. Bom comportamento carcerário e cumprir um sexto da pena. Ponto. É o que diz o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Só que para crimes hediondos equiparados é um pouco diferente. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º, que para crimes hediondos equiparados, o sentenciado terá que cumprir dois quintos da pena ou três quintos da pena. Dois quintos se ele for primário, três quintos se ele for reincidente. E não precisa ser reincidente específico em crimes hediondos, basta ter a reincidência lato sensu. Dois quintos se primário, três quintos se reincidente. Mas tem um detalhe, esse parágrafo 2º também é uma novidade em tese, porque ele foi trazido por aquela mesma alteração legislativa de 2007, que eu acabei de mencionar. Repito, a Lei 11.464, está aqui na tela, Lei 11.464 de 2007, foi quem trouxe essa redação ao parágrafo 2º. Porque tu há de lembrar que lá atrás, na redação originária da Lei de Crimes hediondos, o condenado teria que cumprir a pena em regime integralmente fechado, ou seja, do início ao fim em regime fechado. Sem possibilidade de progressão de regime. Decidiu, então, essa alteração aqui, trazida pela Lei de 2007, foi benéfica? Não, em partes. Como assim, professor? E equivale a uma nota histórica da jurisprudência pátria. Um HC, em específico, um habeas corpus, que foi julgado também pelo STF antes de 2007. No bojo desse habeas corpus, o STF reconheceu que era inconstitucional a proibição de progressão de regimes em crimes hediondos. Volta no tempo um pouco. Antes mesmo de 2007, o STF já havia sido instado a se manifestar sobre a constitucionalidade ou não desta proibição que havia na redação originária da Lei de Crimes hediondos. Lembre-se que na redação originária era regime integralmente fechado e que o acusado não podia nem ter direito à progressão de regime. E o STF disse isso é inconstitucional e aos pouquinhos foi liberando a possibilidade de progressão do regime. Bastava o réu ter bom comportamento e olha que legal, cumprir um sexto da pena. Por que só um sexto? Porque até então não havia essa cláusula do parágrafo segundo exigindo o cumprimento de dois quintos ou três quintos. Foi só em 2007, repito, Lei 11.464 de 2007 que passou a ser possível a progressão de regimes em crimes hediondos com o cumprimento de dois quintos ou três quintos da pena. Onde que eu quero chegar? E aqui eu peço especial atenção porque essa pode ser a pergunta da tua prova. Se o camarada cometer um crime comum um sexto e bom comportamento carcerário, nada mais. Se for crime hediondo aí acenda um alerta porque aí tu vai ter que ver qual foi a data em que o crime foi praticado. Por qual razão? Porque se o crime foi praticado de 2007 em diante o sentenciado vai ter que cumprir dois quintos ou três quintos da pena de 2007 em diante. Por que? por conta desta alteração legislativa da lei 11.464 de 2007 que trouxe essa nova redação para o parágrafo segundo. Agora, se o camarada cometeu o crime hediondo antes de 2007 vale a regra de que o tempo rege o ato. Eu não posso retroagir esta lei porque ela piora a vida do acusado. E aí eu te pergunto antes de 2007 a única previsão de progressão de regime não era aquele artigo 112 da LEP? E o artigo 112 da LEP não exige apenas o cumprimento de um sexto da pena? Com base nesse racional o STJ editou uma súmula a qual eu quero que o colega anote. Súmula 471 do STJ repito Súmula 471 do STJ em resumo quem cometeu o crime hediondo depois de 2007 tem que cumprir dois quintos ou três quintos da pena além de bom comportamento carcerário. Agora, quem cometeu o crime hediondo ou equiparado antes de 2007 basta cumprir um sexto da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Este racional é fruto de toda essa evolução legislativa e jurisprudencial por isso eu insisto na súmula 471 do STJ e também de acordo com parte da doutrina e faz um certo sentido a súmula vinculante número 26 do STF. Este mesmo racional você pode extrair do teor da súmula vinculante 26 do STF. Meus queridos amigos esta é uma das questões mais cobradas em provas de concursos públicos sobre a lei de crimes hediondos a questão da progressão de regime por isso fica de olho nesse tema tá bem? Para a gente encerrar nossa aula vamos fazer rapidinho um checklist das demais cláusulas ainda estou no artigo segundo só que agora no parágrafo terceiro da lei 8.072 de 90 que diz o seguinte em caso de sentença condenatória o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá ou não apelar em liberdade veja processo penal hoje depois de todas as reformas que a gente teve de 2008 a 2011 a regra é recorrer em liberdade e isso vale também para os crimes hediondos agora se o juiz quiser decretar uma prisão na sentença condenatória ele pode seja para crimes comuns seja para crimes hediondos basta que ele fundamente isso de forma adequada na sentença condenatória mas eu insisto não obstante esta cláusula do parágrafo terceiro mesmo para os crimes hediondos equiparados a regra ainda é responder ao processo e a eventuais recursos em liberdade a prisão cautelar é sempre uma exceção tá bem? seguindo ainda no hall de proibições legais ainda no artigo segundo cito agora o parágrafo quarto prisão temporária você lembra desse tema? prisão temporária está definida delimitada na lei 7.960 de 89 pode uma prisão temporária para crimes hediondos? até pode só que o prazo de prisão temporária para crimes hediondos é maior lembre-se que para os demais crimes o prazo de prisão temporária é 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias mediante decisão fundamentada do juiz do juiz competente para crimes hediondos o prazo é maior 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias também mediante decisão fundamentada do juiz é o que diz o parágrafo quarto da lei de crimes hediondos tá bem? artigo segundo parágrafo quarto dando sequência a nossa análise o artigo terceiro que diz que fala sobre presídios federais ele diz assim ó artigo terceiro da lei de crimes hediondos a união manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento pelas impostas condenados de alta periculosidade cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem pública incluindo a ordem pública veja só esse artigo terceiro não tá dizendo que todo condenado por crime hediondo tem que cumprir a pena em presídio federal é mais uma cláusula de indicação por assim dizer se alguém é condenado por um crime hediondo e tem alta periculosidade é recomendável que ele cumpra a pena em um presídio federal de maior segurança por assim dizer mas veja que é só não é uma cláusula impositiva é mais uma cláusula de recomendação para terminar duas últimas importantes dicas tá bem o artigo oitavo ele modifica a pena do crime de associação criminosa lembra desse crime artigo 288 do código penal antigamente era o crime de quadrilha ou bando e que depois virou associação criminosa se eu tenho uma associação criminosa voltada para a prática de crimes hediondos a minha pena daquele crime do artigo 288 tem que ser maior é o que diz o artigo oitavo da lei de crimes hediondos a pena passa a ser de 3 a 6 anos de reclusão tá bem esse artigo oitavo é também importante por outro motivo dá uma olhadinha no parágrafo único artigo oitavo parágrafo único ele traz uma previsão de delação premiada olha que bacana a lei de crimes hediondos tem uma previsão de delação premiada para essa hipótese e aí faço questão de mencionar uma vez mais o artigo oitavo parágrafo único da lei de crimes hediondos tá bem? uma última dica para a gente encerrar aqui o artigo nono da lei de crimes hediondos ele trazia uma majorante de pena para alguns crimes mas eu quero que tu grave que esse artigo foi tacitamente revogado como assim tacitamente revogado? a lei 12.015 de 2009 lembra dessa lei? lei 12.015 de 2009 foi a lei que alterou o capítulo do código penal que fala dos crimes sexuais antes era crime contra os costumes e passou a ser crimes contra a dignidade sexual esta lei 12.015 revogou o artigo 224 do código penal que é justamente o artigo que era a base de referência para incidir essa majorante prevista aqui no artigo nono da lei de crimes hediondos quando a lei 12.015 de 2009 revogou o artigo 224 do código penal automaticamente ficou revogado também o artigo nono da lei de crimes hediondos é o que se chama de revogação tácita tá bem? e é assim meus queridos amigos neste breve tempo que tive com vocês que a gente fez uma análise bastante superficial mas ao mesmo tempo chamando a voga as principais discussões sobre a importante lei 8.072 a nossa lei de crimes hediondos espero que os colegas tenham gostado dessa análise e dedico a todos um grande abraço e desejo também ótimos estudos nos vemos aí num próximo encontro de direito penal um grande abraço e até lá e aí e aí Obrigado.